O Gabriel, lá do Twitter, ele perguntou o que a gente pode esperar de Nos Tempos do Imperador e da sua personagem. E Nos Tempos do Imperador, pra quem não sabe, é a próxima novela das 18 horas. Ela iria estrear esse ano, mas aí por conta da pandemia acabou tendo que ser adiada, mas ela vem aí ainda, e aí eu queria saber o que você pode falar sobre esse novo projeto pra gente. Primeiro, de novo, um beijo. Eu não consigo não ler essas mensagens lindas de amor. Vocês mudam o meu dia. Então, Nos Tempos do Imperador, eu estou nesse momento, nessa semana da minha vida, voltei a estudar com mais vigor, digamos assim. Eu tô lendo vários livros, assim. Papo de Luz, 300 páginas. Então vocês, por favor, hein? Tô lendo bastante. Eu não posso contar muita coisa, porque como você disse, não vai mais estrear esse ano, então tem muita coisa que a gente quer que o quê? Mantenha meu emprego, mas mas ela vai surpreender a gente num lugar que vocês nunca viram da Islaine, que vocês não imaginam. Eu sou muito comunicativa, brincalhona, então vocês vão ver uma personagem diferente da Islaine. Eu perguntei pra algumas pessoas próximas de mim e vou perguntar pra vocês, também que estão do outro lado. Vocês conseguem me imaginar vilã? E aí, pessoal? Olha, eu não consigo imaginar muito... Eu não consigo imaginar muito, mas é uma coisa que eu quero bastante. Então, pode mandar, pode vir... Eu não sei se ela é vilã ou ele sabe, na verdade. Já estou defendendo. Mas eu sei que ela tem uma personalidade diferente e eu vou fazer o máximo óbvio pra humanizar ela, mas assim, nada do que vocês viram de Islaine atuando até agora vai ser Zayla. A Zayla, com certeza, é o meu maior desafio de composição de personagem. Embora a Ellen tenha sido bastante difícil, porque eu não sou tanto do mundo tecnológico, eu não sei mexer tanto em computador assim. Eu sei o básico, que a gente chama de ponta do iceberg. Mas a Zayla, por ser uma trama de época, eu estou tendo que pesquisar a fundo a história e procurar arquivos que a gente sabe que como tentaram fazer um apagamento, um silenciamento dessa época das pessoas como nós. É difícil encontrar documentos assim fácil, né? De fácil acesso. Então, eu tenho contato com professores de geografia, com historiadores, com livros, pra eu entender de verdade essa época, entender esse contexto histórico onde ela está inserida e entender e humanizar as atitudes que ela tem. Não conseguem me imaginar de vilã. Eu acho que isso vai ser muito bom pra mim. Ai, respondi. Eu tentei, eu juro. Com certeza. Agora a gente ficou mais ansiosa ainda pra ver esse desafio. Ai, o figurino dela é lindo. Isso eu posso falar. Ai, eu imagino. O figurino de época da Globo sempre é lindo, né? Sempre é uma super produção. Dá pra se divertir legal trabalhando, né? Ô, eu já tô me divertindo e ainda nem comecei, gente. Já tô super me divertindo. Ó, a arroba Fives Reserva, lá do Tito também, ela quer saber se tu prefere atuar no cinema, na TV ou no teatro. Tem que escolher? Não consigo. I can't. É diferente, vocês entendem, né? Eu acho que você entende porque você é um pesquisador das artes. Mas é muito diferente. Na televisão você grava muitas horas por dia, muitos dias por semana e grava muitas cenas. No cinema você grava, sei lá, é uma exposição, tá? Entre duas e cinco, seis cenas por dia. Então você tem mais tempo pra fazer. Tem ator que gosta menos de ficar mais vezes fazendo uma mesma cena. Tem atores que também gostam de fazer isso pra conseguir descobrir coisas novas numa cena. Então depende muito do momento que você tá, do projeto que você tá. Eu sou muito sortuda. Só peguei projetos maravilhosos, vocês sabem disso. Só peguei obras muito incríveis de trabalhar. Então até agora eu tenho gostado de fazer tudo. E o meu sonho era voltar e ter uma turnê... É turnê? Não é turnê, porque é turnê de música. Fazer uma temporada no teatro, viajando no Brasil. Eu quero muito conhecer o Brasil. Eu fico muito sentida de não conhecer vocês, de não conhecer o Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. Porque eu sou do Sudeste e eu já viajei bastante por aqui. Espeito Santo, Minas e Rio, São Paulo. Mas eu não conheço o restante do Brasil. Então eu queria fazer isso conhecendo, podendo abraçar as pessoas, fazendo teatro. Mas por enquanto, ainda mais com a pandemia, ainda não tá previsto.